Olá, bom dia! É um privilégio mais uma vez estarmos reunidos como Escola Bíblica Dominical da 4ª Igreja Batista do Rio de Janeiro. Nós chegamos na 13ª lição, quando estivemos falando durante todo esse trimestre sobre a doutrina de Deus. No próximo domingo ainda teremos uma revisão a respeito de todo o assunto que foi estudado durante esses três meses. Mas hoje, de forma muito direta, de maneira muito objetiva, nós estaremos pensando a respeito de que Deus é vida eterna. E eu quero fazer um desafio a você. Escreva no chat quem é Deus para você. Como é que você vê Deus nessa perspectiva de relacionamento pessoal. É muito interessante que na nossa caminhada religiosa, muitas vezes Deus é colocado extremamente distante. Quando na realidade, Deus é pessoal, Deus é amor e Deus nos dá o privilégio de chamá-lo de pai. Lá vai eu já falando como eu vejo Deus. Eu vejo Deus como o pai amoroso que cuida, que trata, que extrapolou todo o limite de amor da imaginação humana para poder nos resgatar. Para nos dar o privilégio de morar com ele eternamente. E é desse Deus, o Deus Todo-Poderoso, o único Deus, que eu quero te convidar hoje a estarmos refletindo durante alguns minutos. Oremos ao Senhor. Pai querido, nós te damos graça pelo teu amor. Te damos graça pela tua bondade. Te damos graça pela tua misericórdia. Fala aos nossos corações pela tua palavra e amplia o nosso relacionamento contigo, ó Senhor. Ao mesmo tempo, Pai de amor, te suplicamos que as pessoas que estarão participando dessa aula, aquelas que estão participando no hoje, no aqui, no agora, e aquelas que estarão vendo esse vídeo em momentos futuros, que a tua bênção seja sobre essas vidas, sobre a vida de suas famílias. Na tua presença estamos e te oramos, no nome do Todo-Poderoso, de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, Senhor. Deus é vida eterna. O texto base é Mateus capítulo 25 e também Apocalipse capítulo de número 22. E o verso áureo, vamos dizer assim, o texto-chave escolhido é Apocalipse capítulo 22, versículo de número 14. E Apocalipse 22, 14 diz assim, Felizes os que lavam as suas vestes para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Tem tanta gente buscando felicidade, pagando pela felicidade, almejando felicidade. E uma das coisas que eu posso afirmar para você é que a felicidade é encontrar Jesus, como Senhor e Salvador. Encontrar a Jesus e ter acesso direto a um relacionamento de plena intimidade com o Pai, que isso significa vida eterna. Somente um Deus que é eterno concede vida eterna. Quando nós nos deparamos com o grande julgamento, que está lá no livro de Mateus, no capítulo de número 25, do versículo 31 até o versículo de número 46, A nossa atenção é voltada para a visão de como deve ser esse procedimento, como Deus há de se manifestar nesse dia, no dia do grande julgamento. É tão interessante que quando a gente quer falar sobre vida eterna, nós colocamos a vida eterna em algo também distante. Ou seja, vamos morrer, porque a morte é uma coisa certa na nossa história de vida. Haverá a grande ressurreição, a ressurreição, quando nós nos apresentaremos perante o tribunal de Cristo. Um outro problema na nossa caminhada é a visão do tribunal, porque alguns acham que o tribunal seria como se fosse um modelo de justiça que nós temos, por exemplo, no Brasil, em que tem o advogado de defesa, o advogado de acusação, e muitas vezes, dependendo do tipo de crime, se for contra a vida, tem os jurados. Na realidade, o tribunal de Cristo é a aplicação da sentença, porque o julgamento está acontecendo no aqui e agora, com as minhas ações, com as suas ações. O julgamento está no aqui e agora, quando eu aceito ou rejeito a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. É esse o julgamento. As outras coisas são consequências. O que vai acontecer na volta de Cristo são consequências das decisões que eu e você tomamos nessa vida. Tanto que o autor de Hebreus diz, ao homem estar ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. O próprio Jesus, em João capítulo 1, versículo de número 12, diz, a todos quanto receberam foi-lhe dado o direito de serem feitos filhos de Deus. Em João capítulo 3, versículo 16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, quando eu começo a pensar sobre a vida eterna, a vida eterna é um presente que nos é concedido através de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, esse é o nosso ponto de partida. Jesus nos chamou, Jesus nos convocou, Jesus nos dá gratuitamente a vida eterna. Agora, quem tem a vida eterna vai demonstrar isso de maneira pública. Quem tem a vida eterna vai caminhar com a vida eterna que recebeu do Senhor. E, quando eu chego no grande julgamento, a primeira coisa que eu vou observar é que Mateus coloca o grande julgamento com a vinda de Cristo. A vinda de Cristo acontecendo de maneira gloriosa. Ou seja, o Senhor da igreja, o Senhor Jesus, que foi humilhado, que foi ultrajado, que foi crucificado, que levou no madeiro os nossos pecados, virá com poder e glória. Virá com poder e glória juntamente com os seus anjos. Virá com poder e glória demonstrando a sua majestade. Mateus capítulo de número 25, verso 31, nos diz assim, Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. É glorificação. E eu pensando na eternidade e olhando para esse texto, eu entendo que esse texto é aquele momento do acerto de contas. Ou como poderíamos dizer, é da colheita. Joio e trigo são recolhidos juntos pelo Supremo Agricultor. Então, o trigo e o joio chegam juntos para prestar contas diante do Senhor. Ao mesmo tempo, o texto bíblico diz que ele porá todas as nações, serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. Você é a ovelha do Senhor? E aí, então, nesse momento, esse momento glorioso da manifestação, da vinda do Senhor, da volta de Cristo, do Deus Eterno, do Deus Todo-Poderoso, resgatando as suas ovelhas, resgatando a sua igreja, resgatando aqueles que escolheram ser dele. Ser de Jesus, pertencer a Deus, é decisão minha, é decisão sua, é resultado, é escolha que fazemos. E aí, então, será momento da recompensa. O rei, o rei Jesus vai dizer aos que estiverem à sua direita, Vinde, bendito do meu Pai, entrai na posse do reino, que vos está preparado desde a fundação do mundo. E quando eu leio esse versículo, eu vou para a palavra de Jesus, dizendo que ele precisa ir, porque ele tem que preparar lugar para cada um de nós, preparar um lugar para mim, um lugar para você, para morarmos eternamente com ele. Então, é o momento de não só ouvirmos isso, porque o ouvir já nos deixa satisfeitos. Quando eu leio esse texto, eu já fico maravilhado esperando qual vai ser o timbre de voz que eu vou ouvir de Jesus, dizendo, venha, venha morar comigo, porque o lugar já está preparado, venha morar comigo eternamente, porque você é bendito do Pai, você escolheu ser filho, filho por adoção do Deus, que é vida eterna. Então, quando nós continuamos caminhando, ao mesmo tempo, nós vamos ver a efetivação da justiça. E há uma demanda muito grande a respeito de que se as obras salvam ou não salvam. Eu reafirmo, só Jesus Cristo salva, só Jesus Cristo salva. E nós não podemos fugir dessa verdade. Foi ele que levou sobre si os nossos pecados, foi ele que nos resgatou. E quando eu penso em Jesus, o Cristo, eu não posso deixar de olhar para Jesus como o verbo de Deus, o Deus eterno, que se fez como um de nós. Caminhamos nesse mundo e observamos muitas injustiças. e infelizmente não entendemos ou não aceitamos que haverá um momento da aplicação da sentença. Haverá um momento em que a justiça do Senhor há de se cumprir. Se você escolheu seguir a Cristo, você escolheu ser perseguido, você escolheu uma vida muitas vezes não muito prazerosa nesse mundo, mas quando nós olhamos que a vida eterna ela começa a partir do momento da minha decisão de escolher a Jesus como o Senhor e Salvador, tanto que Paulo vira pra Timóteo e diz tome posse da vida eterna. Muitas vezes na nossa caminhada andamos tristes, amargurados, decepcionados porque estamos depositando a nossa esperança, a nossa confiança ou a nossa felicidade naquilo que é passageiro. Mas nós temos uma esperança, a esperança é Jesus e Jesus que é a esperança está nos direcionando pra vida eterna. Então a vida eterna não começa a partir do momento da volta de Cristo, a vida eterna começa no momento que você começa a caminhar com Jesus. lembra a promessa de Jesus ao ladrão que estava ali ao seu lado na cruz e estará comigo hoje mesmo no paraíso. Ou o versículo que eu citei agora há pouco do autor de Hebreus ao homem está ordenado morrer uma só vez vindo depois disso o juízo. A vida eterna é um processo que começa aqui nesse processo de busca de santificação, de preparação, de cuidado na direção de irmos morar no céu com o Pai. Então quando eu olho para o texto de Mateus capítulo de número 25 eu vejo que os crentes eles estão comprometidos com Cristo. Aqueles que vão ouvir vinde benditos do meu Pai não são membros de uma igreja ou não frequentam uma religião simplesmente porque acham bonita, simplesmente porque não tem outro lugar para ir ou talvez porque meus pais eram daqui me criaram aqui e eu estou aqui porque eu gosto daqui. seguir a Cristo é muito mais do que isso. Seguir a Cristo é muito mais do que ser membro de uma igreja. Seguir a Cristo é muito mais do que obedecer os decretos as doutrinas de uma religião. Seguir a Cristo é a disposição sincera de imitar o Senhor da igreja que é o Senhor Jesus Cristo. Então aqueles que ouvirão vinde bendito do meu Pai estão seguindo a Jesus. Estão fazendo o bem sem se preocuparem sem ficarem com o caderninho registrando quantos bens estão fazendo quantas pessoas ajudaram ou esperando de volta um sentimento de gratidão daqueles que estão sendo abençoados pela sua vida. Por isso aqueles que ouvirão vinde bendito do meu Pai entra na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo são aqueles que se preocupam com a fome com aqueles que estão passando fome são aqueles que estão se preocupando com a necessidade do outro são aqueles que se preocupam no acolhimento do outro são aqueles que se preocupam no cuidado com o outro seguir a Cristo é uma visão de cuidado é uma visão de compaixão é uma visão de amor e o amor ele não fica direcionando o amor é algo que nasce de dentro do nosso coração para todos aqueles que são criação do Senhor todas as pessoas são criação do Senhor e nós somos chamados a uma vivência de amor e quando eu leio esse texto eu vejo a pergunta do justo Senhor quando foi que te vimos com fome e te demos de comer ou com sede e te demos de beber quando te vimos forasteiro e te hospedamos ou nu e te vestimos quando te vimos enfermos ou preso e fomos te visitar o rei respondendo lhe dirá em verdade vos afirmo que sempre que o fizeste a um desses meus pequeninos irmãos a mim o fizeste ou seja servir a Cristo é servirmos uns aos outros e servirmos em amor servir a Cristo não é pesaroso servir a Cristo não é cansativo servir a Cristo é uma experiência maravilhosa de satisfação de felicidade servir a Cristo nos leva a visão nos leva a algo que parece que já estamos dentro do céu porque isso traz paz isso traz alegria isso traz satisfação ao nosso coração e aí então quando nós continuamos caminhando dentro dessa perspectiva entendemos que a vida eterna nos faz fazer boas obras e não o contrário as boas obras não nos dá a vida eterna não a vida eterna é presente é dom gratuito de Deus a vida eterna é presente de Deus através de Cristo Jesus você escolhe se quer receber o presente de Deus ou não você escolhe se quer usufruir desse presente de Deus e aí eu volto a um texto que eu acabei de citar agora Paulo escrevendo a Timóteo em 1 Timóteo capítulo 6 vira pra ele e diz assim toma posse da vida eterna então tome posse da vida eterna tome posse da vida eterna a partir do aqui do agora não fique esperando morrer pra entrar no céu não entenda que Jesus Cristo Senhor da Igreja habita em nossos corações através do seu Santo Espírito e aí continuando a pensar a respeito de tudo isso eu vejo também o contrário aqueles que muitas vezes não estavam entendendo qual era a missão porque é tão interessante que está todo mundo ali junto e uma coisa também importante a ressaltarmos todo ser humano é religioso nós temos as nossas crenças nós temos os nossos valores nós temos a nossa tradição existe a tradição cultural então nós somos religiosos isso faz parte da natureza humana nós fomos criados seres espirituais a imagem e a semelhança do nosso criador e aí então outros ouvirão isso com muita tristeza e ao mesmo tempo isso aumenta grandemente a nossa responsabilidade a responsabilidade com a evangelização a responsabilidade com a proclamação da mensagem do evangelho do evangelho do reino a mensagem do evangelho a mensagem de vida eterna que alguns ouvirão do senhor aos que estiverem à sua esquerda o rei dirá apartai-vos de mim maldito para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos é isso muito pesaroso você já pensou meus irmãos às vezes nós temos caminhado numa filosofia do politicamente corrento e não temos falado tanto sobre a questão do castigo eterno o castigo eterno eu vou tirar a palavra castigo eterno eu vou botar a palavra justiça eterna porque o deus a quem eu amo o deus que é vida eterna o deus que dá vida eterna ele também ele é justo ele respeita as escolhas que o ser humano faz ele respeita as suas escolhas e aí alguns estarão indo para a destruição e o castigo eterno então no dia do grande julgamento é apenas a aplicação da sentença quem escolheu a jesus como senhor e salvador habitará com o senhor eternamente quem não o escolheu infelizmente eternamente estará no lago de fogo preparado para o diabo e seus anjos se você ainda não declarou a sua experiência com cristo onde é que você quer morar em que lugar você quer morar e ao mesmo tempo quando eu me deparo com tudo isso eu começo a entender que a presença de cristo na nossa vida nos leva nos impulsiona a amarmos as pessoas e amando as pessoas nós começaremos a fazer boas obras ou como diz lá em efésios efésios capítulo 2 é um convite a nossa é a buscarmos uma experiência real do que significa as boas obras e do que significa a salvação porque pela graça sois salvos mediante a fé isso não vem de vós é dom de deus não de obras para que ninguém se clorie pois somos feitura dele criado em cristo jesus para as boas obras as quais deus de antemão preparou para que andássemos nela então as boas obras se tornam consequência da vida eterna que temos em cristo jesus as boas obras se tornam resultado porque se eu era egoísta agora eu não sou mais se eu não amava agora eu amo se eu tinha comportamentos que não eram comportamentos adequados a um filho de deus agora eu tenho comportamentos diferentes agora eu sou filho de deus e os filhos de deus são convidados a parecerem a serem parecidos com o pai a terem como exemplo o nosso irmão mais velho que é cristo jesus nosso senhor e aí quando a gente continua caminhando dentro da perspectiva da vida eterna com deus o livro do apocalipse no seu capítulo de número 22 é um texto belíssimo em que mostra é a experiência ou melhor mostra a nossa esperança aquilo que nós esperamos aquilo que está preparado para aqueles que seguem ou que escolheram deus e a vida eterna em cristo jesus diz assim apocalipse capítulo 22 então me mostrou o rio de água viva brilhante como cristal que saía do trono de deus e do cordeiro no meio da sua praça de uma outra margem do rio está a árvore da vida que produz doze frutos dando seu fruto de mês em mês e as folhas das árvores são para a cura dos povos nunca mais haverá qualquer maldição nela estará o trono de deus e do cordeiro e seus servos o servirão contemplarão a sua face e na sua fronte está o nome dele então já não haverá noite nem precisam eles de luz de candeia nem de luz de sol porque o senhor deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos já imaginou o que está preparado para eu para você para cada um de nós que escolhemos a jesus como senhor ao mesmo tempo quando nós olhamos para todo o texto o contexto eu quero chamar a sua atenção ainda a palavra o deus eterno tem uma palavra eterna a palavra de deus precisa ser amada a palavra de deus precisa ser lida a palavra de deus precisa ser compreendida a palavra de deus precisa ser praticada é esse o convite que o deus eterno está nos fazendo nesse dia então quando eu penso na palavra de deus e o autor do livro do apocalipse joão diz que nós não só devemos obedecer a palavra precisamos crer na palavra e ter a palavra de deus como nosso referencial de vida como é que está o seu relacionamento com a palavra de deus e quando eu falo da palavra de deus é de gênesis apocalipse como é que está o estudo da palavra de deus na sua vida como é que você tem valorizado como é que você tem trabalhado a palavra de deus no seu dia a dia finalizando o deus eterno o deus que é vida eterna nos convida a vivermos uma vida eterna com ele no céu o deus que é eterno o deus que é vida eterna te convida a experiências maravilhosas dia a dia com ele e quando eu penso em tudo isso escreva aí no chat quem é deus para você e ao mesmo tempo eu quero terminar como termina apocalipse capítulo 22 versículo de número 21 a graça do senhor jesus seja com todos que deus nos abençoe que a vida eterna que alcançamos em jesus seja real tome posse como paulo sugere a timóteo viva essa vida eterna transparência a vida eterna e em qualquer lugar que você chegue mostre que nós temos uma esperança e a nossa esperança é cristo jesus nosso senhor que voltará um dia para buscar aqueles que são seus que voltará um dia para buscar a sua igreja que voltará um dia para nos tratar como ovelhas afinal de contas ele é o supremo pastor que deus te abençoe que deus abençoe a sua família até o próximo domingo quando ainda estaremos pensando em tudo que nós falamos durante esse trimestre sobre a doutrina de deus mas escreva no chat quem é deus para você um grande abraço e continue e continue conosco dentro de instantes teremos também se você está assistindo no horário da escola bíblica o culto que vai estar sendo presencial e ao mesmo tempo o culto também online através dos canais da quarta igreja batista do rio de janeiro um grande abraço para você e a sua família é um grande abraço e a sua família é um grande abraço e a sua família é um grande abraço